Você está construindo e você tem a intenção de colocar ar-condicionado na sua casa, mas por enquanto você não tem condição. O que você tem que fazer para depois você não ter dor de cabeça de quebrar a parede, ter dificuldade de você instalar o seu ar-condicionado, deixar o cano de treino fora da parede, tá? Nesse vídeo você vai aprender como você fazer a pré-instalação do seu ar-condicionado, gastando pouco e não vai ter dor de cabeça no futuro, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Então galera, está aqui a infraestrutura do ar-condicionado ou ar-condicionado. É o primeiro passo para deixar preparado um ponto para se instalar o ar-condicionado, tá? Então hoje em dia tem essas caixinhas aqui, que são as caixinhas que servem para poder captar a drenagem do ar-condicionado, o dreno do ar-condicionado e já também entra dentro dela, vai dar para pegar aqui, Daniel, ó, um tubo, que são os tubos que vão descer as conexões e o fio do ar-condicionado. Esse tubo aqui, ó, está vendo? É uma mangueira flexível, é um conduíde flexível de duas polegadas e meia, tá? É o suficiente para passar as mangueiras do ar-condicionado tranquilo, dessa mangueira de ar-condicionado e mais afiação. Só que, o que eu fiz aqui também, ó, aqui do lado dá para pegar, ó, tem um conduíde de 3 quartos, tá? Isso daqui é aonde vai ser a energia que vem do quadro, tá? Passa pelo disjuntor e entra aqui para poder energizar o ar-condicionado, tá? Então, aqui vem da caixa do ar-condicionado que vai ficar em cima da casa, tá? O motor do ar-condicionado e aqui vem o fio para abastecer o motor, porque aqui volta para a caixa, tá? Então, vem daqui do quadro de energia, passa por um disjuntor e abastece a máquina por esse outro conduíde de 2 polegadas e meia, tá? Então, aqui dentro, depois vai vir todas as conexões do ar, como eu já disse, tá? Então, aqui é a pré-preparação, mas vamos falar assim, eu não quero pôr o ar-condicionado agora, mas isso daqui é bom você fazer. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui que está tendo corte de parede e tal. Logicamente que tem outro sistema de instalar o ar-condicionado que eles chamam máquina com máquina, que fica uma máquina lá fora, atrás dessa parede e fica aqui a máquina que solta todo o vapor de ar frio ou quente dentro do ambiente, tá? Mas, o que acontece? A drenagem depois tem que ficar exposta pela parede aqui fora e a máquina fica bem atrás aqui da parede do quarto, tá? Certo que a maioria das máquinas, elas são quase que imperceptível o barulho, mas é legal que ela fique um pouquinho distante do quarto, beleza? Beleza? Então, se você for instalar a parede com parede, a drenagem você vai ter que cortar depois ou pôr uma mangueira por fora e jogar no piso do quintal e fica aquele espinguinho de água, sempre molhando ali enquanto o ar-condicionado está ligado, tá? Então, aqui ó, o que foi feito? Foi colocada a caixinha, tá? De captação, que é a caixa de pré-preparação de ar-condicionado. Isso aqui vocês acham ou no mercado livre ou em grandes lojas de materiais de construção, tá? Ou em revendedora, onde vende material especializado para ar-condicionado, beleza? Então, aqui o tubo de drenagem, isso daqui vai para uma captação de água para o vial ou também você pode jogar no ralo do esgoto, não diretamente no esgoto, mas sim no ralo que é a parte que não volta o cheiro, tá? Porque isso daqui nunca se joga no esgoto, porque senão vem cheiro aqui para a máquina e depois esse cheiro vai voltar para o ambiente, tá? Então, isso daqui ou você joga direto no gramado, de repente se for uma área de grama, ou dentro da captação de água para o vial ou no ralo do banheiro, tá? Diretamente dentro do ralo onde tem o sistema sifonado, tá? Um cano de meia, de meia, tá? De meia polegada, tá? Uma bucha de redução e uma luva azul e está rosqueando. Está vendo que tem duas saídas, saída direita e saída esquerda, tá? Para ter esse 3 quartos. Então, aqui você tem que usar uma luva azul 3 quartos, tá? No caso aqui, a gente usou 3 quartos para 3 quartos e colocou uma bucha de redução para reduzir para meia. Mas você pode também trabalhar diretamente com o cano 3 quartos. Aqui a gente trabalhou com meia para não estar cortando muito a parede, beleza? Então, isso daqui, pré-preparação de ar condicionado, beleza? Não esqueça também de dar uma queda também. É uma água que desce por gravidade, beleza? Então, tem que dar uma pequena queda. Maravilha? Então, é isso daí. Está aqui. Outra coisa também. Na hora de colocar a caixinha, procura deixar ela bem aparelhada com o reboco, tá? Como você, de repente, não vai pôr o seu ar condicionado agora, você faz essa pré-preparação e aí vai ser amaciado aqui toda a parede. Pode até passar uma massa corrida em cima dessa caixinha. Inclusive, ela vem até com uma certa rugosidade porosa aqui em cima, tipo uma lixa, para poder receber uma massa corrida em cima. Então, você passa um selador e pode passar a massa corrida em cima. Primeiro, você tira a foto para saber onde está exatamente. E aí, depois, futuramente, quando você for pôr o ar condicionado, vai ser muito fácil. Não vai ter quebradeira. Somente passa o fio para poder abastecer o ar e a tubulação para poder chegar até no ar condicionado, beleza? Então, é isso daí. Espero que você tenha entendido aí a minha explicação. Qualquer coisa, estamos lá no comentário para poder estar ajudando vocês. Maravilha nessa parte aí. É isso daí. Deus que abençoe. E eu te espero no próximo vídeo.